Marcos Madalena Marcos Madalena Marcos Madalena sobre Jesus, vieram dois jovens, um casal, e perguntaram, por que vocês acreditam que Jesus é amor, e desses dois jovens, eles ficaram ali por duas horas conversando sobre Jesus, eu andei por todo o parque por mais ou menos ali duas horas, a gente evangelizou muitas pessoas, e o que eu vi naquela tarde foi muita fome por Jesus, e quando nós orávamos ao final, sabe o que aconteceu? Um grupo de espanhóis nos viram, e nos viram orando, e eles se aproximaram, e uma era cristã e a outra não, e outros não eram também, e eles começaram a perguntar o que nós estávamos fazendo e se nós poderíamos orar por eles também, nós estamos vendo uma fome crescente, um derramar, um despertar de avivamento acontecendo nessa nação e toda a Europa, para a glória de Deus, amém? Estou aqui com 230, eu ia falar 300, estou profetizando já, que vai ter mais que 300 ano que vem, mas nós estamos aqui com 230 líderes e pastores de 12 países da Europa, isso é incrível, Deus está fazendo algo realmente maravilhoso aqui, eu estou muito feliz, muito honrado, estou aqui porque meu pai espiritual me ama, então ele me botou para pregar para vocês, eu espero que vocês confiem nele, tá? Essa é a melhor apresentação, aquele vídeo lá são só coisas que eu faço, mas eu queria também apresentar um grupo que veio comigo, eu estou aqui com um líder de evangelismo da igreja da cidade e estou com cinco alunos do IC College, cinco, é isso mesmo, cinco alunos do IC College, então enquanto eles vão chegando aqui à frente, eles vão se posicionar aqui para você conhecê-los, eu queria apresentar aqui o vídeo do institucional do IC College para você saber um pouquinho sobre o que é a escola ministerial da igreja da cidade, pode soltar o vídeo por favor. Ser um jovem apaixonado por Jesus é ser alguém repleto de sonhos, visão e paixão, se você entende que sua juventude é um tempo para lapidar e aprofundar o seu chamado, o IC College é para você. Nossas aulas e vivências são oportunidades diárias para que você se torne cada vez mais corajoso, mais ousado, mais íntimo do Espírito Santo e cada vez mais consciente da sua identidade. Queremos ver nossos jovens preparados para manifestar o reino na sociedade de forma inédita, a partir de uma mentalidade empreendedora com criatividade, excelência e amor. Somos uma escola ministerial preparatória para a vida, focada em formar líderes profundamente enraizados na palavra e também no espírito. na sala de aula, com experiências imersivas de ação social e evangelismo, a nossa rotina durante o ano letivo é de constante entrega e formação. Os estágios práticos dos ministérios da Igreja da Cidade nos levam a uma vivência completa. Aqui, você será preparado por professores de alta performance e inserido em um programa dedicado à formação vocacional. Você está pronto para ampliar a sua visão de mundo, potencializar o seu chamado e ser quem você foi criado para ser? Muitos jovens têm sonhos, muitos deles têm potencial, mas é preciso estar preparado para realmente buscar e viver o que Deus planejou. Venha ser parte desta geração que sabe que carrega algo único para transformar o mundo. Esse é o IC College, nós estamos hoje com cerca de 200 alunos passando essa experiência de um ano com a gente. Nós temos aqui três alunos que vieram de outras partes do Brasil e três alunos da Igreja da Cidade. A gente devolve todo mundo que é enviado, só que devolve melhor do que você enviou. Só o caso do Elto, que assim, ele veio de Belo Horizonte, mas ele começou a namorar com a filha do pastor Fabiano, não tem jeito de devolver. Porque, tirando esse caso, a gente devolve todo mundo, mas eles estão vivendo algo realmente incrível, é notável o crescimento, o pastor Marcelo Cruz que está aqui, uma das igrejas mais pulsantes, relevantes do Brasil, já enviou quantos alunos? Pelo menos três, quatro alunos e voltou, uma boa parte já começou a trabalhar na igreja. Ele já abraçou e tem feito um grande trabalho. Uma das pessoas que participou do VELOS no ano passado voltou para o Brasil e está lá no College. Então, assim, é uma experiência fantástica. Daqui, nós vamos para a Albânia, para uma viagem missionária, onde nós vamos atuar com crianças, vamos dar workshops em uma universidade e treinar líderes em uma conferência. 70 líderes de jovens na Albânia, que tem apenas 7 mil cristãos em todo o país, 95% de muçulmanos. Então, nós temos uma agenda relevante para essa galera que está buscando Jesus, buscando chamada. Imagina Nicole, arquiteta. Ela veio, atua na igreja, o Dado trabalha com TI e eles vão servir a Deus na vocação, tendo experiências missionárias, sabendo cada vez mais sobre igreja, crescendo na fé e assim por diante. Eu vou conversar com o pastor Cid para a gente levar os dois filhos dele também, para ter um tempo incrível lá. A pastora Kenyan fez uma cara ali meio preocupada. Então, obrigado. Um aplauso aqui para os alunos do College. E eles estão aqui para servir vocês, tá gente? A viagem, obrigado. A viagem é a Albânia, mas eles pararam na Spirit Conference da Europa para servir vocês durante esse tempo. E eu queria também, eu vou falar sobre como pastorear e alcançar a geração Z. E antes de falarmos disso, eu queria mostrar um pouquinho sobre o nosso Ministério de Jovens. Então, para você ver o Ministério em Movimento, queria que soltasse aí o vídeo da nossa última conferência que aconteceu ano passado. O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.